Olá hoje vamos fazer uma capa com capuz coloquei aqui na máquina 80 pontos enlacei o início é uma barra bem estreitinha essa vai ser feita em duas cores faço mais quatro carreiras e fecha essa barra isso para eu ter um acabamento aqui na frente esse trabalho é feito atravessado então o acabamento frontal é essa barrinha dupla com um detalhe em furinhos coloco as laçadas nas agulhas e já chamo o ponto para cima aqui eu tenho 80 pontos certo escolhi fazer uma parte apenas esse detalhe aqui embaixo em azul escuro então baixo esses pontos esses 30 pontos da base eu vou fazer um triângulo invertido aqui coloco o carro no H elevo duas agulhas de cada vez quando eu estou com o carro à direita elevo à esquerda duas agulhas de cada vez poderia ser qualquer outra configuração mas eu prefiro de duas em duas cheguei faltando dez pontos no final aqui elevo todas vou colocar o carro para esquerda baixo agora aqueles pontos que estavam antes em suspenso e coloco a segunda cor vou baixando agora de duas em duas como eu elevei de duas em duas vou baixar duas em duas agulhas até eu chegar nas dez aqui no fundo faltando dez agulhas eu paro esse trabalho eu cheguei nas últimas dez agulhas agora elevo novamente até eu chegar em 30 30 agulhas de base e aí e aí cheguei nas 30 agulhas tiro a linha do carro e aqui eu o elevo une-feira elevo todas essas e venho para direita aqui eu tinha deixado dez agulhas em azul mais escuro baixo elas agora e mais as outras duas 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 lá Faço duas carreiras e vou baixando até chegar nessas 30 agulhas trabalhadas. Cheguei nas 30 agulhas, tiro do H, tiro do suspenso, porque nós vamos fazer duas carreiras em azul mais escuro aqui. Coloco novamente em suspenso, menos as 30 agulhas. Carro no H e vamos trabalhar. Essa parte fazendo novamente elevações. Essas carreiras encurtadas vão fazendo uma forma de triângulo aqui na base. Faço isso até chegar em 10 agulhas. Trago em suspenso, vou para a esquerda e vamos baixar novamente. Como ele é em duas cores, eu não corto o trabalho, eu não corto o fio. Eu deixo um de espera num lado, o outro em espera no outro, no outro lado. E vamos trabalhando, trocando o fio, assim não tem emendas. Faço duas carreiras. Baixo as agulhas da parte de cima. Faço duas carreiras. E vou baixando até chegar em 10 pontos aqui embaixo. Quando eu tenho 15 carreiras aqui, vou começar a trazer agulhas pra cima na esquerda também. Trouxe cinco, continuo baixando, mais cinco. E mais cinco. Cheguei nas últimas agulhas, deixando apenas 10 na base. E aqui em cima, vou começar a baixar. Elevei antes cinco, agora baixo cinco também. E mais cinco. E as últimas. Na base, eu já estou trazendo as agulhas pra cima pra formar a outra ponta do triângulo. Cheguei nas 30 agulhas, que foram as que eu determinei antes, para o comprimento dessa lista. Elevo todas. E começo a fazer a parte em azul escuro. E aí quando eu cheguei na trigésima agulha aqui de baixar tiro do H e faço duas carreiras nota-se aqui embaixo essas carreiras encurtadas formaram uns furinhos isso vai ajudar a acomodar melhor o ombro todas as partes agora eu vou fazer dessa forma quando eu estiver com 15 agulhas começa a elevar aqui também três vezes depois baixo e continuo reto fazendo dos dois lados essas elevações formando bicos aqui e aqui formando ombro a parte primeira e a última eu não faço essa elevação eu deixo ela reta isso aqui vai ajudar na hora que eu fizer o capuz a ter menos pontos em cima e a acomodar melhor o ombro eu vou fazendo esse trabalho repetitivo ele se repete todas as partes vão ser feitas dessa forma até eu ter a largura que eu queira para essa capa portanto é ergo as agudas aqui no lado esquerdo carro em suspenso e vamos fazer essas elevações para formar o triângulo em azul escuro aqui depois mudo para cor lilás no outro lado aqui e aí aqui 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 Vamos lá. Feito, então, todas as partes, a primeira e a última parte sem esse aumento aqui, sem essas elevações, porque ela não precisa do ombro na parte da frente. Termino com linha de outra cor, da mesma forma que o começo, fazendo quatro carreiras, um furinho e mais quatro carreiras. Terminei em linha de outra cor pra costura, pra que haja um acabamento aqui igual ao primeiro. Costurado o acabamento, ele fica idêntico. Uma barrinha bem pequenininha que vai formar o acabamento frontal. Seleciono na máquina pra parte do capuz, sem agulhas. Agora, vou colocar um pouco de ponto de um lado, um pouco no outro, um pouco no meio e vou acumulando laçadas nessas sem agulhas. A parte do acabamento não entra nessas sem agulhas. Coloco a partir desse acabamento, laçadas no início. Um pouquinho no outro lado também. Um pouco no meio. E assim, eu vou fazendo um pouco de cada lado, um pouco no meio, um pouco no meio do meio e vou colocando. Vai acumular pra fazer o capuz. Então, eu não posso pôr todas essas laçadas, elas vão ficar algumas sobrepostas. Pra que haja um capuz um pouco menor na parte de cima. Colocando essas laçadas, todas, sobrepondo algumas. Não posso falhar porque forma buraco. Então, eu sobreponho. Ponho uma laçada sobre a outra. Algumas vão ficar sozinhas, outras vão ficar sobrepostas. E assim, eu vou fazendo em todas elas. Coloquei todas as laçadas. Agora, zero marcador. Faço duas carreiras. Essa primeira vai ficar bem pesada. Por causa das laçadas duplas. Em algumas agulhas. Transportador de três. Vou fazer diminuições internas nas bordas. Pra fazer um arredondado. Pra ele não ficar reto. Pra ele acomodar melhor o rostinho da criança. Isso é necessário num capuz, quando é feito em separado, assim. Pra ele não ficar muito reto e incomodar o queixo. Duas carreiras. Nova diminuição. Mais duas carreiras. E outra diminuição. São apenas três diminuições, mas fazem bastante diferença. Sigo reto fazendo o comprimento do capuz. Aqui eu vou fazer cerca de oitenta a noventa carreiras. Vou sempre medindo. Outro detalhe que poderia ser colocado aqui, seriam furinhos. Dois sim, um não. Ou um sim, um não. Pra passar uma fita. Caso quisesse, pra enfeite. Isso em peças infantis ficaria bonito. Outro detalhe poderia ser remalhado. Fazer uma quantia de carreiras. E remalhar. Fazendo imitação de um canelado. Também ficaria bom nessa parte aqui. Uma quantia pequena. Não precisaria ser muito grande. Ou simplesmente transportar os pontos. Selecionar dois por um, por exemplo. Transportar e fazer uma barrinha simples. Somente com essas agulhas transportadas. Fazendo vago. Depois retorna pro trabalho e faz elas normais. Isso são ideias pra serem feitas. Pras próximas. Pras próximos trabalhos. Mas essa aqui, eu vou seguir apenas com malha lisa. Cheguei em 86 carreiras. Divido o trabalho em três partes. Então, conto 32 agulhas. Quer dizer, divido 96 por três. Deu 32. Levo o fio até essa última agulha aqui. Tiro o restante com linha de outra cor. E tiro novamente com linha de outra cor. As duas partes laterais tiradas com linha de outra cor. Eu vou só trabalhar com a central. Tiro do suspenso. Duas carreiras. Transportador de um. Apanho o primeiro ponto que foi tirado em linha de outra cor. E coloco na última agulha sendo trabalhada. Duas carreiras. Apanho um ponto de um lado. Um ponto do outro. Vou apanhando um ponto de cada lado. Até chegar nessas últimas agulhas aqui. Aí, eu tenho o capuz já fechado. Essa é uma forma de fazer o capuz. Existem outros tipos. Pode ser feito ele reto. E costurado em cima. Remalhando todos os pontos. Que ele fica bicudo. É uma forma também bem bonita. Costuma-se colocar um pompom na ponta. Ficaria lindo. Principalmente para a criança. Mas, pode ser feito dessa forma aqui também. Então, vamos lá. aqui poderia ser tirado em linha de outra cor também mas eu prefiro remalhar porque esse acabamento vai ser colocado depois então é melhor remalhar os pontos e deixá-lo limpo não dá para colocar os pontos novamente para fazer acabamento aqui na máquina porque a malha não cede o suficiente para que toda a parte do capuz seja feito de uma vez só então é melhor fazê-lo em avulso e colocar aqui são inúmeros acabamentos que dá para fazer para esse capuz para esse tipo de capa nós vamos fazer um que eu já mostrei em um vídeo um vídeo bem antigo eu deixo na descrição também era um capuz e ele fica um pompom de metro fica muito bonito para criança e aqui é a capa que nós fizemos eu coloquei alfinetes embaixo porque eu preciso vaporizar ela deu 30 centímetros em comprimento foi feito de atravessado então a quantia de pontos equivale dizer que é a altura o comprimento da peça iniciei com barra pequeniníssima mas existem inúmeros outros tipos de acabamento que poderiam ser feitos eu fiz assim para combinar com essa listinha que era quadrada a cada término desses triângulos aqui eu deixei 30 agulhas e 10 de base mas também poderia ser bem mais comprido varia de acordo com aquilo que você quer ele forma uma porção de bicos que descem e bicos que sobem esse é um efeito muito interessante para esse tipo de peça aqui é infantil deu 82 centímetros sempre a primeira eu não fiz essas carreiras encurtadas para encolher para dar ombro na primeira e na última eu não fiz isso porque senão ela fica muito empapuçada aqui em cima mas tamanhos maiores poderia ser feito mais bicos também aqui é infantil a criança tem três anos pode ser adaptado para modelos adultos também com capuz ou sem capuz isso é de cada um esse acabamento que vai ser posto aqui embaixo é um acabamento de pompom de metro eu já mostrei no vídeo deixo na descrição como fazê-lo e aqui no rostinho também todo o entorno aqui vai ser esse tipo de pompom de metro aqui foram em duas cores poderia ser feito em outras cores também fazendo intercalando cores diferentes isso vai do gosto de cada um nossa ideia para hoje então era uma capa mostrando como fazer como aproveitar para usar geométricos bicos dessa forma para fazer uma capa nosso abraço para hoje vai para Carmen Lúcia que mora na Argentina para Gesserli para Mazê para Ana Lúcia para Cleusa para Márcia Alevi para Dalva Zoleide Marisa Costa Marisa Montoro Simone Coelho, Simone Coelho, Ruth Moreno e Fátima até o próximo vídeo bom trabalho e aí e aí e aí